Tabo Music Mente su calumbrada Toma Mente de aqui Para alcançar Te escula Toma Pedir para acabar Isso Isso é lentário Vamos a beber Boica Toma Toma Aleja Oh meu Deus isso é esse cara O King do Oz ele mete no rap Para começar o matar Só que ele esqueceu Tô sobre bom Que vai vos cunhar Sou esse som Toca da boa Porque tem o dom O Amo já sabe Já conhece seus mais Brrrr Acerrom Bate no rabo da gás Bate no rabo da gás Minha vó disse Não bate assim Minha mãe disse Não bate assim Meu pai disse Não canta assim Não é doce assim Não faz assim É lentário Nós não são vocês São vocês Toma Mente su calumbrada Toma Mente daqui Para alcançar Mente su calumbrada Toma Mente daqui Para alcançar Da escula Toma Pedir para acabar Mente su calumbrada Toma Mente daqui Para alcançar Mente su calumbrada Toma Mente daqui Para alcançar Da escula Toma Pedir para acabar Isso Isso é lentário Vamos a beber, poika Toma e toma Che toma, se parou lhe manda sentar Capogo lhe manda pular Se parou lhe manda sentar Capogo lhe manda pular Edi Mari lhe faz assim, assim Assim, assim, assim Lira o outro lhe faz assim Assim, 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 assim Se arrasta Vamos saber bem Cabo Music Cabo Music no beat é você Sou você Promo Music Promo Music Tchau 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 Tchau